A Rael do Cabo é conhecida como o Caribe Brasileiro. A cidade possui as mais belas paisagens da região dos lagos do Rio. E isso atrai milhares de turistas o ano todo. E para quem chega à cidade e procura um ambiente aconchegante para se hospedar, a pousada do José Stockler, na Praia Grande, é a melhor opção. Já são 15 anos de atuação na cidade. E aqui o cliente encontra tudo para que ele se sinta em casa. A pousada possui amplas instalações com refeitório para café da manhã, além de 20 quartos arejados, incluindo a suíte master, com banheira de hidromassagem e varanda. A pousada possui uma média global de avaliação nos sites de reservas nota 9, o que é um índice considerado alto. Um dos diferenciais da pousada do José é que ela é uma das poucas de Rael do Cabo com o quarto adaptado. E no mundo moderno como o de hoje, é claro que a acessibilidade não poderia ficar de fora. A pousada possui um quarto totalmente acessível, que cumpre todas as exigências para melhor acomodar os portadores de necessidades especiais. Que era um ponto que nós não tínhamos para oferecer, mas percebemos que seria importante ter. Então investimos e hoje nós temos uma suíte para pessoas com problemas de acessibilidade. Os 12 funcionários da pousada fazem de tudo para que a estadia seja a melhor possível para o hóspede. Esse também é um dos diferenciais do lugar, a excelência no atendimento. O objetivo é proporcionar a melhor experiência para todos. Nós recebemos e nós nos preocupamos em todo o período da hospedagem dele, não só dentro da pousada, como fora. Nós amparamos os nossos hóspedes, os nossos clientes, externamente. Com o quê? Com indicações de passeios, passeios de bugre, passeios de barco, para quem quer voar também tem as opções, trilhas, quadriciclos, enfim, tudo que a cidade de Arraio do Cabo oferece para o turista se distrair com a família. E para um bom atendimento, a qualificação é fundamental. E o José sabe bem o que fazer para garantir que a qualidade no atendimento seja a mais alta possível. A pousada oferece um intercâmbio para os funcionários, para que eles possam adquirir cada vez mais conhecimento. Um funcionário por ano é escolhido para passar 4, 5 dias em Porto de Galinha, numa pousada excelente, Pérola do Porto, onde ele fica 4, 5 dias como hóspede da pousada. E como, dentro desse programa de treinamento, ele tem acesso a toda a operação interna dessa pousada. Área de recepção, área de camareira, área de arrumação, área de cozinha. E ele, no final, na volta, no seu retorno, ele só tem uma obrigação. É fazer um relatório do que ele viu de melhor, o que ele viu de pior. A pousada possui o plano Cliente VIP, que oferece descontos nas diárias para os clientes assíduos. Uma das clientes VIPs, a dona Georgette Luz, moradora do Rio de Janeiro, costuma se hospedar várias vezes por ano na pousada. E ela conta um pouco sobre essa experiência e o que a faz voltar tantas vezes. Durmo tranquilamente, como se na minha casa eu estivesse, porque eu sei que tem segurança. E os funcionários nos tratam com toda dedicação, respeito. Então, por isso eu volto. O que nos faz voltar, no meu caso particularmente, é a segurança e me sentir acolhida. A pousada recebe, em média, 1.500 reservas por ano. Só na alta temporada, em dezembro, janeiro e fevereiro, são cerca de 800. E para o José, a receita para o sucesso é simples. Além de você gostar do negócio e além de você gostar do local onde você está trabalhando, você tem que ter alguns outros pré-requisitos. Entre eles, é você ter um forte planejamento e um forte controle financeiro do negócio. Você tem que aliar, gostar do local, gostar do negócio, ter um bom controle financeiro e um bom planejamento. Gostar de pessoas, você é o base, são os pilares para que o empreendimento dê certo. Gostar de pessoas, você é o base, são os pilares para que o empreendimento dê certo. Gostar de pessoas, você é o base, são os pilares para que o empreendimento dê certo.